E aí, pessoal, aqui é Giovanni falando, estou trazendo o Fortnite da temporada 8 Com o vídeo da skin da artilheira de gengibre, resumindo, conhecida como a skin da biscoito E se não está inscrito no canal, se inscreve ali, deixa o seu like para valorizar o seu verso aqui no canal Compartilhe com todos os seus amigos E o vídeo já está rolando Ah, meu coraçãozinho E aí E aí Matei um Matei De nada Matei 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 Tô chegando E aí, essa arma já gostei Matei Nossa, velho Matei nessa arma Nossa, usei esse canhão aqui de um jeito absurdo Vai cair, caralho Aí, derrubei Finaliza Finaliza esse cara já Me ajuda, pô Ah, agora eu mato Agora eu mato Agora eu mato Vai morrer, cara Sim Tá, não tem que pegar É, não tem que pegar O cara é na tua cara Deu bem Matei Na picareta Tem cara aqui Cai carai Esse é meu Boa Ah, vai isso Já tá lá Tá na prisão de ajudando Achei o cara Ah, safado Quis pegar eu, é, escondido Ah, não tem arma Ah, tô morto Nossa 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 Meu, fiz burrada Ah, matando a trap Tu viu Ah, outro tá vindo pra cima do inimigo Eu não tenho arma Pode atirar, pode atirar Foi, foi Vem, 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 vem Vem, vem Toma Agora eu gostei Dessa trap que eu botei aqui Eu gostei Agora tá funcionando Agora Derrubei, derrubei Tem mais um Finaliza Finaliza um amigo dele Tirei 39 do shield Boa Ah, ah, meu, tem cais escudidos aqui Calma, calma Ai, derrubei 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 Matei Cadê o outro? Matei Cadê o outro? Mata ai Ah, Giovanni Ah, Giovanni Não, o Giovanni me trolou agora, pô O Giovanni Ele tirou uma cara dele agora E o Giovanni, sei lá, e matou o cara, é pô Meu deus, preciso de um... Tu tem bala de 12? Tu tem bala de pump? É, tem, tem. Pode vir um pouco? Só umas 3, 4, só... Dropei aí, velho. Já tô indo. Ô, louco. Bom. Nossa senhora. Nossa, tô chegando mais gente, meu mano. É, eu percebi. Deixa o cara tomar um dano em queda. Aqui, aqui, cara. Cuidado, Giovanni. Cuidado. Matou? Não, não, não. O carinha já deu certo. Eu tô matando. Matou. Matei. Eu vou tentar atrair mais poucos. Tentar atrair. Só pra pegar... Só pra ver se tem mais um trouxinho ali pra morrer. Tá, eu vou tentar pegando um balão aqui só pra atrair alguém. Dar um tiro, né. Uuuui. Tá, eu vou tentar pegar uma barra. Olha só. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, vai sair daqui só. Caramba, eu vou tentar pegar aquele rosto aqui. É... Nossa. Ah, nossa. Quando o cara virou, viu? É essa aqui, eu vou pegar. Ah, não, tem o amigadinho dele. Não, olha que a banana tá louca, não. Não, olha que a banana quer fazer kill de qualquer forma mais. Pula, pula. Põe, põe. Põe, põe, põe. Não, ah, não. Ah, não. Ah, não, esse foi inteligente. Ah, não, mano. Se gostou, não tá inscrito no canal, se inscreve ali. Deixa o like pra valorizar o seu bicho aqui no canal. Compartilha com todos os seus amigos. Deixa o sininho ativado pra sempre for avisar de novo os vídeos aqui no canal. Muito obrigado por tudo, tudo de melhor sempre. Aqui é o Giovanni falando. Nós se encontram... Nós se encontramos no próximo vídeo. E até mais. Um anjo dançarino, véi. De baleiro. Passe o dia dançando com o estilo do Fortnite eletrônico. Um anjo do Fortnite, bem de boas. Suavemente. Na brisa. Do ar. Congelante. Um anjo. Um anjo. Dançarino. Do Fortnite. Com o estilo. Bem suavemente na dança do amor. Oh louco, véi. Haha. Transcrição e Legendas Pedro Negri